Oi, tudo bom? Tudo bem? Vamos a mais uma? Eu vim numa embalada só e já tô no dia 11 de maio. Ainda, de 2000. Olha o que Jesus fala. Recuperar tesouros escondidos na alma, aflorá-los das profundezas do ser para torná-los brilhantes e valiosos como grandes joias esculpidas por artistas. Assim deveria ser a existência dos homens, sabendo que é curta a permanência e breve sua passagem como humanos, assim como foi a minha, 33 anos só. Saber como aproveitá-la corretamente é seguir o que Deus determinou com antecedência. Antes de você nascer, Deus já sabia qual era o destino da tua vida. A meta. Nada é despercebido aquele que conhece o outro sentido da vida, o espiritual, o segundo andar. Assim fica mais fácil de entender o que realmente importa. Muito o demônio tem se divertido com a fraqueza humana. O distanciamento da luz, da proteção e da origem, deixa eu ver se tá aqui, desculpa. Vagando perdidos em meio à escuridão e dor, para que possais ser bombardeados de influências que vos levarão à morte espiritual. Morte. Em vossos destinos, desígnios de filhos de Deus. Era nada disso que Deus queria. alertai-vos para o que está acontecendo neste mundo longe de Deus. Percebei as tragédias, as catástrofes, os desequilíbrios e descontrole das situações. Nós estamos muito bem vendo tudo isso à nossa frente. Crianças, estáis sufocadas com a nuvem escura da podridão, maldade e injustiça com os que mais sofrem, os justos e os bons, almas de intenso brilho que vivem reclusas e apavoradas em viver num mundo onde a luz não é bem vista. Se você tem um pouco de luz, no fim, você fica com medo de sair na rua, de estar num grupo, incomoda, fica chato, mas que não tem conexão nenhuma. Para que serviria luz a não ser para iluminar e mostrar com clareza as mazelas e as perversões no mundo atual? Para que quereis luz, se na escuridão podeis ser todos iguais? Ninguém está vendo o que estão fazendo. Se na escuridão podeis ser todos iguais? Todo aquele que tem a chama do amor acesa sofre muito, simplesmente porque incomoda. passa a ser um lembrete de que existe a verdade, a única verdade e que a distancia e que a distância em que vos encontrais vos levará a morte eterna. É uma lembrança. Todo aquele que tem a chama do amor acesa... Ah, já falei, sofre muito. Querida minha, doce criatura de Deus, não sofra. Esteja sempre com os olhos voltados a nós. Ofereça tuas dores como dádivas e oferendas para que pelo menos os teus sejam poupados. Que o teu sacrifício seja esperança de vida a milhares que saberão que é possível lutar contra. Que existe mais alguém enfrentando com dignidade os ataques e o desdém de tantos com cabeça erguida. Com docilidade, mas antes e acima de tudo com muito amor, o verdadeiro que não acaba com as dificuldades e decepções. E eu sempre preocupada, Jesus fica comigo, preciso de um milagre, um milagre qualquer que me confirme alguma coisa. Me dê essa certeza que não estou louca. E à noite Jesus voltou a falar. Poderias usar de falsas ideologias para atingir-lhes benefícios próprios. Falsas ideologias para atingir-lhes benefícios próprios. Santidade não se adquire. É doação suprema. Uma dádiva que poucos recebem e merecem. Seria fácil se cada um corresse atrás de boas obras apenas para garantir o reino dos céus. Faltaria espaço aqui em cima. Difícil é controlar impulsos em direção ao bem comum quando o desejo de se promover é superior a qualquer boa intenção. No fundo está querendo se auto-promover. Chamar atenção. Parecer santo na frente da TV, na frente de um microfone. Não penseis em ser de generosos de forma interesseira, como que barganhando a misericórdia divina. Interesse. Não é espontâneo. Tem o rabinho do diabo que está por trás. Puro interesse. A verdadeira doação vem do coração livre das amarras, das vaidades e objetivos pessoais. A verdadeira caridade dói, machuca e exige esforço e determinação. Não aquela feita com prazer, como se fosse apenas para preencher os vazios da alma. Forte isso, né? Muito forte. Doação é muito mais que boas ações. Doação são atos feitos com lágrimas muitas vezes. Mas que de tão verdadeiras comovem céus e terra por tamanha largueza de sentimentos. Gente, como é preciso crescer nessas virtudes. Querida minha, sabes bem o que significa doação. Ou fazes como mestra e servirás de exemplo. Peço-te um pouco mais de coragem, força e paciência. Estás indo tão lindamente. Segue filha. Segue filha. Segue mais e mais. Ficarás surpresa quando vires o resultado. Jesus. Que Deus mais amoroso, meu Deus. É impressionante. Ele confia na gente. Ele confia na gente. Ele sabe que a gente vai dar conta. Parece que ele sabe os sentimentos que a gente tem de não querer desagradar. De estar ali para estender a mão. Vem. Eu te levanto de novo. Não fica preocupada. Você não tá louca. Você não... Você tá seguindo trilhas ainda escuras. Mas eu tô contigo. Tá tudo nebuloso. E vai piorar bem. Mas eu tô contigo. Eu tô tomando conta. E não vai deixar você se perder. De jeito nenhum. Essa é a vontade de Deus. Não perder nenhum dos seus filhos. E a partir do momento que você presta atenção nele, você sente o chamado para ser melhor. Que alegria que dá a ele. Porque ele esperou quantos anos. Quantos anos você tem? Quantos anos você bateu a cabeça? Fazendo tudo sozinho. E ele esperou. Esperou. Tempo para ele não é problema, né? Ele é eterno. Eu só sei dizer que... Depois que a gente conhece Jesus... É... 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 É uma... É uma... Uma verdadeira paixão. Por tudo que ele representa. Tudo que ele é na nossa vida. O quanto recebemos das mãos dele. Por bondade dele. Por misericórdia dele. Sem ao menos merecer. Sem ao menos merecer. Esse é um sentimento de gratidão que não... Não dá para descrever. A gente quer fazer cada vez melhor. Mais perfeito. Entenderam? Vamos ficar em paz. Nesse contínuo caminhar. Um dia após o outro. Veja. Subindo a escadinha. na vertical não na horizontal nós temos que subir na escadinha vertical um beijo a todos, fiquem em paz e até a próxima tchau